Coração bacia, acelerado, chegou a voz com distação É verão na Bahia, sorrida, inspira uma nova canção Vou embora na festa de lá, vou dar palco Não esquece, tudo é verde, tudo é paz Só o pé é que tudo acontece É verão na Bahia É verão na rede Bahia É verão na Bahia É verão na rede Bahia Coração bacia, acelerado, chegou a voz com distação É verão na Bahia, sorrida, inspira uma nova canção Vou embora na festa de lá, vou dar palco Não esquece, tudo é verde, tudo é paz Só o pé é que tudo acontece É verão na Bahia É verão na Rede Bahia É verão na Rede Bahia